. 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 Eric Puga Mas não foi Mugni? Eu começo dizendo Eric Puga de novo Mais uma vez Eric Puga Viu que podia complicar A saída do goleiro Só quem fez Não teve fome de gol Deu para Mugni Que fuzilou para meter Tom, 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 tom Tom e bola No horizonte No valer Preparado o castigo Correu para a bola Levantou para a boca do gol No segundo Bola de cabeçada Atenção vai entrando Mete Pai d'égua Recalde Uma bomba de dentro da grande área A bola sobrou para ele Ele teve A intenção de chutar imediatamente E teve a sorte da bola não subir Foi direto para o gol Do time do gozão Do coração do meu povo Eita paredão Meu amigo aí Ex-prefeito do Marco Tá dando sorte Foi na Recalde 28 E Pintou No cafofo Do Mirassol Marquezine E Pintou